O projeto Coala Rest foi o grande vencedor da primeira edição da Academia de Comércio, um programa de aceleração para apoiar pessoas com ideias de negócio inovadoras que prometam dinamizar o comércio em Lisboa. Uma iniciativa lançada em conjunto entre a Câmara Municipal de Lisboa, a SBI Consulting, a Startup Lisboa e a União das Associações de Comércio e Serviços. Dos 47 projetos apresentados foram selecionados, 16, o vencedor foi então conhecido hoje. O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa garantiu uma vez mais o total empenho da autarquia em potenciar e apoiar cada um dos negócios. O vosso sucesso é o sucesso deste programa, o vosso sucesso é que vai contagiar que outros no futuro se candidatem e que queiram perceber que podem desenvolver ideias ou podem explorar às vezes sementes que têm na cabeça deles, na sua própria cabeça e que querem testar ou não se têm viabilidade comercial. E por isso é para mim uma enorme responsabilidade e dizer-vos que a Câmara tem muito cuidado e atenção não só a quem ganha, mas a quem, independentemente de ter ganho ou não ter ganho, têm possibilidades de ligação com projetos da Câmara, com espaços da Câmara. Para vos dizer que acho que há formas da Câmara Municipal apoiar a parte inicial, comercial dos vossos negócios com projetos concretos que nós temos em curso e acho que são coisas que no imediato podemos fazer. Resumindo e concluindo, vendam muito, tenham muito sucesso, porque o nosso sucesso depende do vosso sucesso, portanto tínhamos todos muito sucesso. O júri decidiu ainda atribuir três menções honrosas aos projetos Armazém das Malhas, Ateliê em Caixa e Pop do Bubble.